Música O Parlamento Nacional continua a discutir com a resolução, ato evita conflito, o se membro, arte marciais, no arte ritual. Durante a sessão plenária e a Parlamento Nacional e a Terça Anem, a maioria bancária posição no bancário-governo balão continua a levantar, não discute solução, ato evita problema, envolve o se grupo arte marciais, no arte ritual. Ato no nele futuro, labelia tan incidência, confronto, a Nessan e a Fátima, Portugal. Reforçar as regras. Se o governo pretende para acabar com a violência, tem que reforçar através de fazer uma lei, ou esta lei é que pode nos orientar às organizações artes marciais. Para atendir estes objetivos, tem a boa vontade entre o órgão soberano. Não é para procurar só os seres de cada órgão soberano. A Tamba Cristal Neve, vice-ministro do assunto parlamentar adérito, Hugo da Costa, até tem, lhe ato regulariza grupo arte marciais no arte ritual, suficiente ou na ato condena grupo nebe estado proibido ou na. Medidas extra nebehalo, com a lei nº 5 de 2017, não é forte, o governo falou a avaliação e a discussão da lei nº 5 de 2017, onde não é que está a alteração, não é que está a interrupção, medidas foram. Mas, depois de a regras, medidas nebe que introduz, a lei nº 5 de 2017, sobre arte marciais nebe, forte, mais de suficiente para atuar. Mais de suficiente, atu for pena, vai ser nebe que comete. Então, sei de um problema, o problema é que a entidade de implementador, a lei nº 5 de 2017, não é que está efetivo. Caso de acontecimento, a polícia se realiza levantamento, submete ao Ministério Público, livre. Repete, 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 não é que está a partir. Então, o problema não é que está a ideia, problema nenhum, não é que está a ideia. Então, o período de avaliação, suspensão, primeiro, seis meses, segundo, seis meses, com a intenção, atu for para a entidade ser nebe, não é que está a correção, atu ser nebe, desempenho, entidade ser nebe, para atu for, para a confiança pública, nem que a lei nº 5 é suficiente, a autor de implementação, lei nº 5 tem que ser, e ser nebe, coordenação e implementação da lei. Antes de dia, fulano novembro, Tinancoto, governo, aceita resolução, o número, atu for, em lima, barari, hundu, arroba e sentouro, loronça nulo, fulano novembro, onde suspende em prática, arte marcial, o fute de medidas, onde assegura a ordem pública, no dia, fulano abril, tinanê, governo, continua, suspende a atividade de arte marcial, chinos rituais, lhe, resolução, governo, número, sra for, rito, barari, hundua, ronça nhat, lorong ronul e singhat, fulano abril. Alhamdulillah, Zaino dos Santos, Ziamen.